Me ajude a melhorar, sozinho não consigo mais, já sei, eu sou um homem, eu só sei, Me ajude a melhorar, sozinho não consigo mais, já sei, eu sou um homem, eu só sei, Me ajude a melhorar, sozinho não consigo mais, já sei, eu sou um homem, eu só sei, eu sou um homem, 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 eu sou um Amém. Amém.